Fala aí, cambada! Beleza? Começando mais um vídeo de exame para o canal do Necroforce. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior e hoje, mano, chegou a hora. Finalmente eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho dos carros elétricos. É, por quê? Porque esse final de semana eu encontrei um amigo meu, que além de amigo, há muito tempo ele é inscrito do canal. E ele fez essa pergunta para mim. Ele falou, Júnior, o que você acha desse negócio dos carros elétricos, hein, mano? E eu basicamente vou falar para vocês o que eu falei para ele. É, isso aí. O que eu acho desses carros elétricos que estão chegando aí? E, cara, cada vez mais se vê na rua, os carros estão vendendo cada vez mais, estão roubando espaço dos carros a combustão. Roubando? É relativo falar isso, né, mano? Roubando, né? Pode ser que as pessoas que estejam comprando estão vendo alguma coisa a mais nesse carro, né? Enfim, já vamos falar mais. Se você não conhece a Nitroforce, a Nitroforce é um canal do Yutoba com o conteúdo mais diversificado. A gente tem vídeo de tudo que é tipo de coisa. Tem teste, tem acelero, dica de trânsito, dica de manutenção, os quadros do canal, que é o Top 10, o vlogão, o react, o mecânica do barulho. Projeto de carros dos amigos, dos inscritos, os meus, que hoje é o upzinho TSI. A Maréona 5T, que eu tenho uma Maréia 5 cilindros, mano. O Golzão, que eu vou montar turbo. E também o Opalão, que eu já estou mudando turbo. Então, mano, vídeo todo dia, 11 horas da manhã. Recomendo pra você que se inscreva, aí você não vai pagar nada por isso, tá? Se inscrevendo, ativa o sininho, tá? Tem que ativar o sininho, porque senão você não vai ser notificado nunca de nenhum vídeo, né? Então você tem que ativar o sininho. E já aproveita e segue a Nitroforce lá no Instagrelo. Que tem as minhas pataquadas, as minhas porcaria, que eu posto todo dia lá pra galera lá. Beleza? Enfim. Feito o manchão do canal, hoje eu fiz no comecinho. Desculpa da gente que eu não gosto que faço no começo, mas enfim. Eu já fiz já pra ficar mais tranquilo pra falar o que tu acha de carro elétrico. Mano, eu acho que carro elétrico é uma merda, mano. Tô zoando também, né? Não é bem assim, né, cara? Eu sou um cara que eu sou old school, né, cara? Pode não parecer, mas eu tenho 40 anos já. Fiz 40 anos esses dias aí. Cara, eu sou... Eu sou old, cara. Eu sou old school. Eu gosto de carro antigo, eu gosto de carburador. Carburador, mas também é meio xarope. Ainda mais esses carburadores de Opalic. Se for aqueles DFV, é de boa, né, mano? Ou aquelas H34. Agora, se for vebre, é dor de cabeça, né, mano? É tesão pra caceta, mas tem que niquelar, ainda sei o que. Se não for niquelada, né? Por causa de álcool, é uma merda. Mas enfim, é tudo uma merda, na verdade. Então, assim, pra mim, cara, eu acho meio difícil, cara. Mas o que me incomoda mais no carro elétrico? É fato de não ter o motor no carro, mano. Porque o cara que ele é old school, existe o old school que é, tipo, o Zé Frizinho, que só gosta de carro bonitinho ali, tal, tal, tal. E tem os old school que é a galera que gosta da moeção, que é o meu caso. Eu gosto do acelero. Ah, Junior, mas tem carro elétrico aí que anda pra caceta. Não, isso é verdade, mano. Tem carro elétrico e tem, tipo, é feito uma conversão, a potência chega a mil cavalos. Mas, né, comparando com cavalaria, né, cavalo a vapor, no caso, de motor a combustão. Chega a mil cavalos. Mas, cara, não tem o ronco, mano. Inclusive, antes desse vídeo aqui, eu gravei, quer ver aqui, ó, um top 10 com 10 carros com um ronco lindo. Ronco, mano. Motor, ronco. É isso que impede o entusiasta, né, o old school, gostar de carro elétrico. Basicamente é isso. Porque o fato de você ter uma economia de combustível, aliás, não ter gasto com combustível, é maravilhoso. Quem é que não queria ter um old school que não gastasse nada? Ó, eu tenho um upzinho TSI. Porra, na cidade o carro faz 15, na escada faz 21. Eu tô louco de feliz. É consumo de carro híbrido, né? Tô louco de fazer. Claro, andando de boelhinha. Mas o problema, que nem eu falei, o problema do carro elétrico, mano, é não ter graça. Entendeu? É não ter graça. Desculpa se você gosta de carro elétrico. Beleza. Legal. Chegou a tua hora, disse que queria ter um carro elétrico. Sempre quis, ou sei lá, o donário comprou e se apaixonou. Beleza. Mas, eu vou falar bem real pra você. Bem real. Quem compra carro elétrico são pessoas que não gostam de carro. Que não estão nem aí pra carro. Porque existe. Se você tá aqui assistindo o vídeo, muito maior que você goste do meu canal. Você gosta de carros, tá? Aí, às vezes, não entra na cabeça da gente pessoas que não gostam de carro. Mas existem, cara. Existem pessoas que não gostam de carros. Entendeu? Que só veem o carro como um meio de transporte. Nada mais que isso. Não lava o carro, não se importa se o carro ficar no tempo. Não tá nem aí. É mais ou menos igual eu pra celular. Eu não ligo pra celular. Tem gente que fica louca por causa dos iPhones. Eu comprei um iPhone pela primeira vez na minha vida, faz um ano mais ou menos, por causa do Instagram. Porque, né, tem aquele negócio que o celular da Samsung não conversa com o Instagram. Por mais que seja uma qualidade de imagem boa que você grava, chega na hora de subir lá, fica uma merda. Só o Instagram, só os iPhones que, a Apple, né, que você acerta com o Instagram. Então, por causa disso. Senão, não tinha, cara. Gastei ainda quase 3 mil reais dessa merda aqui, entendeu? Senão, não tinha comprado. Enfim, tem gente que não tá nem aí. Então, provavelmente, as pessoas que partem pro carro elétrico, ou é uma pessoa que usa muito carro. Às vezes, ela até gosta de carro, mas ela usa muito carro e precisa de uma economia. Ou é porque não gosta de carro. Não tá nem aí. Até mesmo porque, cara, não é tão caro, assim, tipo os BID da vida, mas também não é tão barato, assim, não, mano. Os carros não são tão barato. Então, pra você, o que você, tipo assim, naquele nível daquele carrinho que você comprou da, vamos supor, da BID, você compraria um, vamos supor assim, um, sei lá, um Kwid, vou chutar assim, não sei se é mesmo a comparação, mas um Kwid que você vai pagar quase metade do preço. Então, vai ter que rodar muito com o carrinho elétrico pra compensar essa diferença. E é assim, tipo, coisa que eu tô falando de 10 anos, né? Claro, depende da quantidade de tempo, depende da quantidade que você roda com o carro. Desculpa, se vocês estão ouvindo uma voz aí, é o que eu falei agora há pouco aqui, ó. iPhone, maluco, tá falando sozinho. Enfim, é... Tipo, a pessoa vai ter que usar muito, eu falei, um exemplo de 10 anos, pra tirar essa diferença, depende, né? Depende da quantidade que a pessoa usa, nem é necessariamente ter que ser um Uber pra rodar muito. Dependendo do teu emprego, você roda muito, muito, muito. Então, né, tem essa questão. Mas, cara, eu acho que assim, eu acho que... Hoje, o ser humano, ele tá acelerando demais as coisas, né? É um consumo muito grande de informação. Até que você pode ver o YouTube tá meio ruim de vídeo longo, porque a galera quer vídeo short, a galera quer vídeo curto, tipo, um TikTok da vida, entendeu? Essas coisas assim. Então, é... O que que tem a ver com isso que eu falei agora? Tipo assim, a galera consome muito rápido as informações e não, tipo assim, não pensa no depois, entendeu? É ali na hora. Eu acho que esses carros elétricos foram meio que acelerados no processo deles, entendeu? Ah, mas já é a terceira vez ou quarta vez que estamos implantando o carro elétrico e agora vai dar certo. Cara, o presidente do exercício anterior falou, né, mano? Apague uma luz pra você ter economia de energia em casa. Mas o que adianta você apagar a luz pra ter economia de energia em casa e deixar um carro 10 horas na tomada carregando? Entendeu? Eu já vi vídeo no YouTube, se você procurar aí, de pessoas colocando a conta de luz qual que era o valor que o cara tinha e qual é o valor que o cara tem agora com o carro elétrico. Entendeu? Já vi gente dizendo que tá ficando quase eles por eles. Entendeu? Então... Porque o carro elétrico é caro ainda, né, mano? Não é acessível, né? E outra coisa que eu quis dizer que o pessoal acelerou muito o processo aí, como é que vai ser feito o descarte das baterias? Hoje são poucos carros elétricos na rua, mas daqui 10 anos. Como é que vai ser? Pra onde que vai parar essas baterias? Isso aí pra contaminar meio ambiente, cara. Se não tiver um descarte correto, e haja descarte correto, hein, mano? Porque esses carros aí, se os de hoje a gente já fala que é descartável, que é plástico móvel, imagina essas desgraças aí. Como é que vai ser daqui 10 anos, 15 anos? Aqui 15 anos, um carro que você compra hoje, elétrico, daqui 15 anos ele tá pobre, ele não funciona mais. Entendeu? Ele vai fazer o quê? Vai fazer retífica da bateria? Não tem como. Entendeu? Eu acho que a praça de validade desses carros é 10 anos, mano, no máximo. E aí, como é que faz? Aqui no Brasil, carro pra nós é 20, 30 anos, cara. Entendeu? É um país pobre, mano. Não é um país super desenvolvido pra todo mundo comprar carro e descartar. É, entendeu? Então eu acho que assim, cara. Em resumo, tem o lado bom e tem o lado ruim, tá? Eu acho que é muito cedo ainda. A gente não sabe como é que vai ser o futuro, pensando em aquecimento global, em poluição, e daí como é que vai ser o descarte das baterias. Porque hoje, vamos supor, eu vou chutar um número que eu nem tenho ideia disso, que eu tô falando um troço certo. Vamos supor que hoje no mundo tenha 50 mil carros elétricos. Daqui 10 anos tem, sei lá, 50 milhões de carros elétricos. Como é que vai ser? Como é que vai ser daqui mais 10 anos, no caso aqui, 20 anos? Entendeu? Será que não é um tiro no pé? Eu tenho minhas dúvidas ainda. Em resumo, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que só o tempo vai dizer se esse negócio é bom ou não. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa teu like aí, tá? Se for se inscrever, ativa o sininho. Como eu falei, é um conteúdo mais versicado. Mas finalmente eu fiz um vídeo aí pra dizer o que eu acho sobre o carro elétrico. Eu falei no começo do vídeo e vou falar de novo. Eu acho que é uma merda. Pra deixar bem claro pra vocês. Eu acho que a longo prazo, o que tá sendo pensado hoje, que é diminuir a emissão de poluentes, o aquecimento global, mas daqui, sei lá, 20, 30 anos, como é que vai ser o descarte dessas baterias? Pode ser que a gente contamine muito mais o planeta com essas baterias do que é hoje. Não sei, mano. Só o tempo vai dizer. Beleza? Valeu e um forte abraço.